É um dia histórico para o Ceará, é um dia histórico para a educação do Nordeste Brasileiro. Estou até emocionada. Com a presença do ITA no Ceará, eu tenho certeza de que veremos um impacto significativo no crescimento, na educação e um caminho de progresso, moldando o futuro de muitos estudantes que sonham alto. Senhor Presidente, da janela da minha sala de aula, eu vislumbro o ITA. E da janela da minha sala de aula, eu conquisto o meu sonho. E a gente espera que daqui desse Instituto saia alguns gênios, que a gente possa ver produzir uma nave que vai chegar não na Lua, não em Marte. Ainda não conhecemos o planeta que a gente vai poder chegar depois que o ITA começar a funcionar aqui. Nós estamos fazendo um novo marco histórico da educação, da pesquisa, do desenvolvimento para o Estado do Ceará. E nós vamos fazer isso como fazemos no Ceará. Juntando o governo, juntando a academia, juntando o setor privado. Nós estamos aqui absolutamente cientes que fazemos um bem ao Ceará. Essa escola é de todos os estados do Nordeste, porque todos se credenciaram a vir para o Ceará. Mais 40, 44% dos aprovados no ITA são de alunos de escola do Ceará. Fruto do pioneirismo e da inovação, o ITA se tornou uma distinta escola, a Calcoube. A nobre tarefa de preparar engenheiros militares e civis para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Esses investimentos, sem dúvida nenhuma, dão nova perspectiva aos nossos estados. E, além de tudo, enfrentam a desigualdade regional. O ITA, em Fortaleza, é mais um símbolo do que o Nordeste voltou na TV com o presidente Lula.